É mais barato, é muito grande, é você comprar mais com economia, porque agora começa o show de ofertas, isso mesmo, Inovar, móveis e colchões, não é só móveis e colchões, não é só móveis e colchões, sala de jantar, é home, é guarda-roupa, é cama, é poltrona, é tudo pra sua casa, agora mostra aí nesse lindo balão, é isso mesmo, é o balão da Probel, porque aqui Inovar é representante número um dessa marca maravilhosa, pra você dormir muito bem, e pra você dormir muito bem, eu começo a falar, olha, desse colchão Xbox Imperial, molas ensacadas, olha que charme, que lindo, 1,38 por 1,88 e 24 centímetros de pura gostosura, quer pagar à vista, só R$ 899,90, ou dá pra parcelar também em 10 vezes de R$ 89,99, Natal está chegando para receber a família no Natal, não é verdade? É ótimo, uma bela mesa pra você ceiar com a família, e olha essa sala de jantar, tampo em vidro, 10 milímetros, base em madeira, não é um charme, é um charme, agora, um charme é quanto você vai pagar, quanto você vai pagar? Só 10 parcelinhas de R$ 189,99 à vista, R$ 1.899,90, e pra finalizar, Home Londres, tá? Olha que lindo, né? Pra você ver seus filmes, assistir jogo de futebol com a família, charmoso, bonito, 2,20 de largura, com 1,86 de altura, 46 centímetros de profundidade, A vista, R$ 1.499,90, ou 10 parcelinhas de R$ 149,99, e o endereço é muito fácil de chegar, tá? O endereço está aqui na minha mão, Avenida Monteiro Lobato, 611, no centro de Guarulhos, Lojas Inovar, é você inovando a sua casa, seu ambiente, seu espaço, seu escritório, inovando a sua vida, e comprando com muita economia, é inovar!